Os meus cadernos são todos. Se em casa tiver a minha cadeira vazia, pode pegar a minha pele. Eu amo cristiano. Eu esqueci de ser impulsado. Minha chave, no momento do dia 17. Amém. O louvado Senhor. O louvado Senhor. O Louvado Senhor. UmaDIMMAI. O Louvado Senhor. O Louvado Senhor. B Amém. O Louvado Senhor. Ele está aqui. Sábado já. 27. O que é o que me acha da vida E alcançar a palavra de Senhor O que é o que me acha da vida O que me acha da vida E a vida é a vida O que me acha da vida Aleluia a Deus Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Amém. João, vem sério. Diz assim. Não fiquem aqui ligados com o erro de sempre. Vocês se precisam nascer de novo. Amém. 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 Amém.